A pergunta que não quer calar é, o que vai ter de promoção nesse vídeo? O que eu posso garantir é que são produtos inéditos, ofertas de achados que você só vê aqui. Gente, tem forno elétrico por menos de 200 reais. Quanto será que dá o desconto das camas, cozinha, eletrodomésticos e utilidades para o lar? Ah, mas isso a gente vai saber tudo agora, porque essa pesquisa de preços do Magazine Luiza tá do capricho. Vamos logo conferir! E já vamos começar bem, né? Com a utilidade doméstica. Olha, o preço que ficou desse jogo de panelas é a linha Garlick da Abrinox. E é muito lindo esse conjunto, pessoal. São sete peças, todas antiaderentes, claro, né? De alumínio, na cor de cacau. Que perfeição! E não gruda, viu? R$199,90 apenas. Pode pagar o valor em até três. De R$66,63. E já tem móvel pra cozinha com esse armário que ficou tão lindo, né, pessoal? Essa pintura é o modelo suíça Sophie. É pra pia de 1,20m. Gente, são três portas, tem uma gaveta lá no canto. O design tá caprichado com a cor de amêndoa. Olha só, R$197,99 apenas. Pagão da vista. Parcelando sai R$219,99. Tem mais utensílio pra cozinha. Olha que perfeição. A preciosidade que ficou esse modelo de belíssima chaleira com a pito da Abrinox, pessoal. É a linha verde botânica. Olha os cabos, gente. Com um tom de madeira, tá vendo? Capacidade de 2 litros e 700. Quase 3 litros. E ela vai com a pito, claro, né? Tá lindíssima. Por R$135,00 que pode pagar o valor em até três. De R$45,00. Lembrando que eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. De novo, aviso. Os preços dependem das lojas e podem alterar, mudar a qualquer momento, tá bom? Primeiro jogo de cama aqui do vídeo. Eu falo primeiro porque daqui a pouco tem um solteiro. Esse é o kit cobre-leito tamanho casal Queen Bella Piquet com as três peças todas estampadas. Olha que destacado. Ficou bem lindo, né? Vai a coxa que mede R$2,60 por R$2,55. E as duas fronhas. Por um ótimo valor, olha só, R$67,15. Primeiro armário de cozinha, gente. Combina até com aquele armário que eu mostrei agora há pouco pra pia, né? De 1,20m. Esse aqui é o modelo Atlas. É completa porque vem o paneleiro, os aéreos, o balcão ali de baixo. Gente, tem até adega. Nichos para forno e micro-ondas. E essa cor nem se fala. Tá muito completa, muito linda. Da marca Móveis Sul. R$837,20 é o valor à vista. E parcelando sai R$984,94. Agora a gente vai pra sala, gente. Esse rack ficou tão lindo, né? Ele é simples e ao mesmo tempo perfeito. São duas portas, um em cada canto. E lá no meio tem os nichos pra você colocar ali livros e eletroeletrônicos. Olha que acabamento perfeito. Melhor de tudo, pessoal. Vai com rodinhas que ficam praticamente escondidas. Tá vendo ali embaixo? Todo na cor branca. Ele é o modelo Byron por R$440,99. Apenas, pessoal, à vista. Parcelando R$449,99. E quem aí deseja um canto alemão? Gente, essa peça é fundamental pra quem tem pouco espaço. Porque aí você utiliza todo o cantinho ali que tem na sala. Principalmente em apartamentos menores. E é um charme. É um aconchego muito lindo esse aqui. Seis lugares, tá vendo? Todo em tecido veludo, pessoal. Tá por R$634,96. O kit todo à vista. E parcelando R$747,01. Achei, pessoal. Lá na parte dos eletroportáteis. Esse forno elétrico, por esse preço, vai acabar rapidinho, viu? Ele é o modelo Pratic Cook de 6 litros. É muito charmoso da Mondial. Muito prático. Bem compacto. Cabe em qualquer bancada. Bem econômico, como falei. Tá por R$199,00. Olha só. Pode pagar em até 3. De R$66,34. E claro que foi só o começo. Tem muito mais. Mas olha só. Será que você já apertou aí no botão de gostei pra ajudar o caçador de ofertas que procura tudo com tanto carinho? Então já aproveita e deixa seu like precioso que eu te agradeço desde já. Agora mais uma peça de imóvel pra cozinha que nos ajuda bastante na organização. Esse aqui ficou com um design bem lindo, tá vendo, gente? É um paneleiro com duas portas. Um em cima e um embaixo, tá vendo? Além disso, vai com aquela estante lateral com vários nichos. Ótimo acabamento. Achei bem interessante mesmo. R$487,80 é o valor à vista. Porque parcelando, sai R$517,30. Agora aquele conjunto sala de jantar. Pra quem tem muitas pessoas em casa, eu gosto de reunir muita gente. Porque aqui são seis cadeiras. Olha a combinação das cores que ficou perfeição, viu? É o conjunto Andressa com essa mesa retangular. Olha só o pé da mesa. Bem espetacular, né? E seis cadeiras. Que kit lindo por R$937,83 à vista. Parcelando, aumenta um pouco. Sai por R$1.103,33. Pessoal, vem aqui pra sala de novo pra eu mostrar mais um modelo de rack. Não resisti e coloquei esse aqui também, porque ele tá muito lindo e por um bom valor. Esse aqui suporta TV de até 75 polegadas. Olha só que são duas gavetas ali, um em cima da outra. E na outra metade, vários nichos. Ele tá num design também muito lindo. É da marca Artel Imóveis. Por apenas R$422,95 à vista. Porque parcelando, sai R$497,59. Gente, agora aqui é mais um balcão, dessa vez para a pia de apenas um metro, viu? Pra quem tem um espacinho sobrando ali, até na área de serviço, dá pra você colocar. Tem também na cor branca, vai já aparecer. É o modelo Lusiana, pessoal. E olha só que vão duas portas. O pessoal já vai com a pia, tá? Lembrando, é o balcão que já vai com essa pia de inox de um metro de largura. Muito legal essa oferta aqui por R$632,39 à vista. Parcelando, R$702,66. Agora tem aquele móvel, paneleiro, torre quente, pra gente colocar o forno e o micro-ondas. É sempre uma mão na roda, porque a gente sempre precisa de mais espaço. E esse tá com design lindo também, porque tem uma porta basculante lá em cima, tá vendo? E duas portas lá na parte de baixo. Todo na cor Off-Right com branco. Um ótimo espaço por R$539,37 à vista. Parcelando, R$634,55. E como sempre, não pode voltar a hora do glamour. Pessoal, olha que luxo ficou essa peça. É um estante home. Olha o acabamento, parece até que foi folheado de ouro ali embaixo. Que são duas portas. É o modelo Ilhéus, que suporta TV de até 60 polegadas. Que vai esse rack com esse painel, numa peça simplesmente maravilhosa. Gente, que coisa destacada, né? Ele tá por R$1.086,18 à vista. Já parcelando, sai R$1.277,86. Olha que tem mais um achado para o lar. Que eu achei muito legal esse kit também com cinco peças. Essa peça serve para organizar, gente, os armários, da cozinha. Mas também você pode utilizar no guarda-roupa, até no banheiro. Vai com suporte para pratos, os ganchinhos para pendurar as xícaras. É muito fácil de usar. Basta colocar ali dentro do armário e deixar tudo prontinho, organizado. Legal, viu? Cinco peças por R$1.17,23. Como falei, tá aqui o outro jogo de cama kit cobre-leito. Dessa vez, em tamanho solteiro. Gente, a cada estampa, uma mais linda que a outra, vai já aparecer outra estampa. E, gente, é dupla face, viu? A coxa, vão aí duas peças. Essa coxa, que mede 1,60 por R$2,20, e uma fronha. Uma mais linda que a outra, como falei, olha essa aí, pessoal. Toda florida. Perfeição, viu? E o preço? Apenas R$55,71. E falando em cama, falando em quarto, olha só o preço também dessa cama box. Tamanho casal, ela é conjugada. É o modelo Topaz, uma marca muito boa, muito bem vendida. Ela vai com macro espuma e com pillow top e o tampo bordado. Gente, até que ficou bem lindo, né, esse modelo? R$759,99 é o valor que pode pagar em até R$6,00, viu? De R$126,67. Daqui a pouco tem a cama queen. Gente, essa aqui, menos de R$1.200,00. Daqui a pouco aqui no vídeo. Agora tem essa formosura aqui, pessoal. Que design lindo ficou dessa penteadeira. E ela já vai com esse espelho, simplesmente perfeição. Parece que o espelho nem tem borda, tá vendo? Uma peça realmente impecável por R$514,89. Esse valor pode pagar em até quanto, hein? Em quatro vezes, de R$135,50. Tem agora outro tipo de cozinha. Como sempre mostro aqui nos vídeos, diferentes tipos de imóveis e produtos. Esse aqui é um armário compacto. Aquele que nem precisa grudar na parede. E ele é todo interconectado, tá vendo? A parte de cima ligada com a parte de baixo. Com nichos para os fornos. Olha só quantas portas. E são várias cores, pessoal. Uma mais linda que a outra tem na cor verde e vai já aparecer. Gente que completa e grande, viu? Dois e quarenta e cinco de largura. Novecentos e sessenta e cinco e dezenove é o valor à vista. Por que parcelado? Sai mil cento e trinta e cinco e cinquenta e dois. Aqui agora é mais um pedido dos comentários. Encontrei essa cabeceira tamanho casal modelo grécia que é simplesmente completa. Sabe por quê? E olha, tem na cor branca vai já aparecer. Gente, além desse painel, com detalhe ripado, vai uma mesa de cabeceira em cada lado. E é linda porque são duas gavetas em cada mesinha. Melhor de tudo, pessoal. Toda de MDF. Gente, dá apenas quinhentos e setenta e cinco e cinquenta e oito à vista a peça toda. Parcelando, seiscentos e dezoito e noventa. Agora, olha só o capricho bem diferenciado esse conjunto de panelas também da Brinox. Brinox tá caprichando, né? São cinco peças, pessoal. Todas em verde. Todas com revestimento antiaderente, é claro, né? E tá lindo esse jogo. Gente, o kit por quinhentos e setenta e nove é um jogo top de linha, né? Pode pagar o valor em até dez, de cinquenta e sete e noventa. Mais um achado para o lar. Pessoal, que lindo ficou esse conjunto de copos, porque cada um vai numa cor. São bem alegres, né? Cores bem vivas. Cada um com trezentos e vinte ml de capacidade. Perfeito aí pra você servir um suco, né? Principalmente pra criançada. E eles vão com o trabalho em alto relevo no corpo. Gente, apenas sessenta e seis e quarenta e um. Eu encontrei também esse item que é muito legal, gente. É uma frigideira. Fris de ovo, já tinham visto? Olha que ela vai toda com revestimento antiaderente de alumínio e vai com a tampa de vidro. E aí, gente, você vai preparar o ovo no formato perfeito. E a tampa de vidro vai fazer com que o ovo frite por igual, tanto embaixo como em cima. Claro que você pode preparar outras receitas por apenas trinta e nove, noventa. Agora a gente volta aqui pro quarto, pessoal. Porque eu encontrei essa promoção de guarda-roupa tamanho solteiro. Além de lindo, ele tá por um ótimo preço. Pessoal, seis portas. Olha que divisão perfeita, né? Além disso, duas gavetas ali no meio. Gente, perfeito realmente pra quem não tá podendo gastar muito. Porque ele tá por R$ 360,42, pagando à vista e parcelando R$ 424,02. Mais um conjunto sala de jantar, dessa vez com design mais caprichado. E, pessoal, olha o pé dessa mesa, gente. Que coisa linda esse kit. Tem também na cor mais clarinha, vai já aparecer. A mesa vai com tampo redondo, pessoal. Com as quatro cadeiras, todas acolchoadas, que estão lindas. Em tecido suede veludo. Só podia ser da Capsberg, a marca que sempre capricha. R$ 1.804,04 é o valor à vista. Já parcelando, sai R$ 1.898,99. E quem foi que pediu nos comentários também por um ferro de passar? Não esquece de deixar o seu produto, o seu pedido. E preciso saber quais os produtos, tá bom? E lembra, fica sempre aqui no canal. Assiste ao vídeo assim que ele for postado. Pra garantir esses preços antes que as lojas mudem. Então já corre aí, se inscreve e ativa o sininho. Olha esse modelo que lindíssimo ficou de ferro de passar a vapor da Oster. Ele vai com aerocerâmica, pessoal. A base toda antiaderente. Os botões ali pra saída de vapor. Ele dá apenas R$ 84,00. Como falei, gente, que oferta ótima para uma cama de casal tamanho queen size. Olha que vai com box bipartido. E é o colchão Paris de molas sem sacadas, com euro pillow. Tudo que uma cama precisa pra ser top de linha. Gente, que ótima oferta. Olha só, R$ 1.049,99. É da marca eShop Casa. Parcelando esse valor, pode ser em até 8, de R$ 131,25. Agora uma peça para o quarto novamente, de muito bom gosto. Olha que luxo ficou esse guarda-roupa casal modelo Bogotá. Gente, olha a pintura, o acabamento dos puxadores. E claro, duas portas com espelho. Que ficou tudo muito perfeito. Gente por dentro, também uma excelente divisão como sempre. Vários cabideiros. Olha quantas prateleiras. E o maleiro lá em cima. Pessoal, R$ 998,57 é pra quem pagar a vista, viu? Porque parcelando, sai por R$ 1.183,11. Ainda na parte do quarto, olha essa combinação de cores dessa cômoda. Olha que exuberante ficou. Gente, são três gavetas, mas é três em cada lado. Totalizando seis gavetas no total. Olha os pés, olha o acabamento e tem um estilo retrô. Pessoal, 1,44m de largura é o modelo Londres. Ficou lindíssima. Por R$ 524,20. Valor que você pode pagar em até 5 vezes. De R$ 104,84. E aqui, gente, encontrei essa novidade que achei muito legal e funcional ao mesmo tempo. Olha, você pode utilizar como sapateira, como estante ou até como bife aparador no quarto, na sala, onde quiser, pra colocar vários objetos. Olha como ficou legal porque são vários nichos. Muito interessante, né? Por R$ 174,80 pra quem pagar a vista. Parcelando, R$ 215,86. Agora sim, tem a Air Fryer, fritadeira elétrica da Multilaser, que ficou por um bom valor, gente. De 4 litros, viu? É a versão muito espaçosa. E ela tá linda nessa cor de vermelho, com fundo removível e aqueles botões circulares. Pessoal, por R$ 299,50. Um ótimo valor, viu? Pra quem pagar a vista. Parcelando aumenta um pouquinho. R$ 319,89. Tem mais um kit, dessa vez, pra sala de novo. De encher os olhos, ficou o modelo dessa poltrona estilo namoradeira, pessoal. É o modelo Graziella. Olha que linda, né? E ainda vai com essas três almofadas. Muito bom, né? São dois lugares. Todo aí no tecido suede, na cor de caputino. Que capricho ali dos pés, em estilo palito. Tá por R$ 599,89 à vista. Quem parcelar, sai por R$ 678,80. Agora, gente, olha esse balcão buffet aparador. Olha que distinta ficou essa peça. Todo espelhado. Olha só o capricho do estilo ripado ali das portas. E são quatro portas. Não dá nem pra ver onde são as portas, né? Porque os espelhos acabam confundindo a gente. Um show de visual, realmente. E ainda é todo em MDF. Pessoal, olha só os detalhes dos pés. Tá por R$ 897,49. Essa peça é luxuosa, pra quem pagar a vista. E parcelando, R$ 1.161,48. Agora, gente, na parte dos eletroportáteis, você pode até utilizar como espelho. Porque essa porta é toda espelhada. Olha que visual luxuoso. Ele tem multifunções. É o micro-ondas da Britânia. 28 litros. É bem grandão. Pessoal, ali o menu inteligente, na parte da lateral, tá vendo? Vai com várias receitas pré-programadas. Ele tá apenas R$ 549,90. Ele tava R$ 598. Pode pagar o valor em até quatro. De R$ 137,48. Agora tem o Frigobar, estilo retrô da Brastamp. Que tá simplesmente pleníssimo, gente. Olha que lindinho ficou com esse estilo. É o modelo Ice White. 76 litros. Com os pés palitos, gente. Olha a combinação das cores do branco. Com o salmão ali dos pés. Do puxador. E por dentro até que ele tá bem dividido. Tem ali o congelador, tá vendo? Vários compartimentos nas portas. Pessoal super charmoso. Realmente por R$ 1.590,56. Pra quem pagar a vista. Parcelando R$ 1.732. Agora, pessoal. Olha que maravilhoso ficou esse sofá. É o modelo Berlin. Com esse tecido veludo. Que deixa tudo perfeito. Deve ser muito macio. Muito aconchegante. Porque ele é muito acolchoado. Tanto nos braços. Quanto no encosto. Olha que espetáculo de peça. Um excelente acabamento. E tem 2 metros de largura. Gente, R$ 889,70 é pra quem pagar a vista. Porque parcelando, ele sai por R$ 1.129,90. Agora sim, a marca Color Mac também faz cozinha de aço. Essa tá espetacular. Com essa mistura de cores que eu achei perfeita. É o modelo Paris. Com porta sem vidro lá em cima. Ela é toda de aço. Uma bancada muito grande. Dá até pra acoplar o cooktop ali. Tá vendo? Gente, que linda ficou. Por R$ 1.899,90. Que pode pagar até 10 vezes. De R$ 189,99. Nem precisa ficar triste. Que esse vídeo acabou. Pois aqui no canal. Tá repleto de outros vídeos pessoal. Com pesquisa de preços das Casas Bahia. Tem também as promoções de cupom das lojas americanas. Basta clicar nesses quadradinhos aí na sua tela. E conferir. E claro que te espero nos próximos vídeos. Grande abraço gente. E aquele tchau. 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 Tchau.